Grande FM Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar, tentando não chorar Então me escuta agora Agora Que eu me entrego em suas mãos e peço a Deus Uma oração que me devolva seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar um coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Então devolva seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom, eu te peço e o coração implora Te prometo e te faço meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez, tô com medo mas criei coragem, vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu amor Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar, tentando não chorar Eu vou falar tentando não chorar Então me escuta agora 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 Que eu me entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração que me devolva seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar um coração que chora Agora O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Então devolvo seu amor Agora Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo e te faço meu eterno amor Agora